Música Caiu o K2, palmou o goleiro! Música Subiu Diego, goleiro corinthiano Música Bate o Leonardo, pé direito, correu, bateu! Música Defendeu o Diego! Música João Meric, pé direito, correu, bateu! Música Defendeu! Música Toma a saída Diego, rasca a bola para o lateral Música Música O Diego salvou o perigo! Música Música A defesa do Diego Música Defendeu o goleiro! Música Música Boa, a defesa estava bem colocado Música Música Defendeu o goleiro Diego Música 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 O goleiro fica com ela Diego Tem pressa, sai do chão Música Música Sai do goleiro Diego Sai do goleiro Diego Música Aí o goleiro do Corinthians não tem pressa para recolocar a bola em circulação, sai jogando com o Lucas Piton Música Música Tá fora do gole Diego, saiu Música Saiu o Diego, deu um bicão, grande ataque Música 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 O Diego estava bem colocado para agarrar a bola.